A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto apertem o comando registrar a presença e posicionem a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e a votar proposições da comissão. A presidência informa que foi reiterado o RQN nº 4.405-2023, tema em foco do Assembleia Fiscaliza 2023-2024, informa ainda o recebimento da seguinte correspondência. Ofícios da CEF, prestando informações relativas aos requerimentos nº 3.435-2023 e 4.404-2023. Ofício da SEMAD, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 1.399-2023. Ofício da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 4.405-2023. E de e-mail do Sr. Guilherme Coelho, recebido via fale com as comissões SIC 109.598, sobre a prestação de serviços da empresa Hotmilhas. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 588-2023, 1º turno, dispõe sobre a limitação do poder de tributar do Estado para proteger o contribuinte da prática de cobrança de tributo ou aplicação de multa como meio de confisco. Foi retirado por falta de pressuposto regimental. Projeto de Lei nº 1.433-2023, 1º turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de o prestador de serviço de natureza contínua informar o cliente sobre promoções que acarretam diminuição de preços ou melhoria da qualidade dos serviços. A relatora, a deputada Maria Clara, em sua ausência, eu irei aqui fazer a leitura. Vou avocar aqui a relatoria. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.433-2023, de autoria do deputado Adriano Alvarenga, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de informação quanto ao lançamento de promoções que possam acarretar benefícios de alterações de preços ou na melhor qualidade da prestação de serviços para consumidores com contratos vigentes de serviços continuados. A fundamentação, o projeto de lei em apreço, pretende, em síntese, estabelecer que os fornecedores de serviços prestados de forma contínua devem informar sobre o lançamento de promoções que possam acarretar benefícios de alterações de preços ou na melhor qualidade da prestação de serviços para consumidores e contratos vigentes de serviços continuados. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição não poderia sujeitar prestadores de serviços não sujeitos à competência legislativa estadual à obrigação de informar sobre tais promoções, sendo exemplos os prestadores de serviços de telefonia, energia elétrica, água, gás, operadoras de TV por assinatura, provedores de internet e operadoras de plano de saúde. A conclusão, assim opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 1433-2023, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Artigo 1º. Fica proibido o fornecedor de serviços prestados de forma contínua a informar ao seu cliente que possa contrato vigente sobre o lançamento de promoção que acarrete a oferta de benefícios que alterem o preço ou a qualidade do serviço contratado, facultando-lhe direito de aderir à contratação pelo prazo de vigência da campanha. Servirá como prova da realização da comunicação referida no caput desse artigo a informação constante dos boletos ou faturas enviadas ao consumidor, de modo a não onerar nem impactar os contratos vigentes, bem como cópia do áudio de ligação telefônica que registre a oferta ou consumidor pré-existente, o comprovante de entrega de correspondência escrita ou eletrônica, via internet ou qualquer outro aplicativo de mensagens. Segundo o consumidor que tenha contrato vigente com o prestador de serviços, poderá contratar o fornecedor e aderir à oferta, durante o prazo de sua vigência, mesmo que não ocorra a comunicação nos moldes preconizados no primeiro deste artigo. Artigo 2. Para os efeitos desta lei, enquadram-se na classificação de prestadores de serviços contínuos, entre outros. Um, concessionárias de serviços telefônicos, energia elétrica, água, gás e outros serviços essenciais. Dois operadoras de TV por assinatura, três provedores de internet, quarto operadoras de plano de saúde, cinco serviços privados de educação, sexto academias de ginástica, centros de condicionamento físico, clubes, centros esportivos e estabelecimentos similares. Sétimo, outros serviços prestados de forma contínua aos consumidores. Artigo 3º. A extensão do benefício da promoção realizada pela prestadora de serviço a seu cliente como contrato vigente, fluirá a partir da data de adesão à contratação, ficando continuada ao prazo de vigência da oferta. Artigo 4º. O descumprimento do previsto nesta lei sujeitará o infrator às sanções previstas nos artigos 56 da Lei nº 1.008.078, de 11 de setembro de 1990, cujo valor será revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Primeiro, as sanções previstas no caput deste artigo serão aplicadas mediante auto de infração do PROCON, observando o regulamento procedimento administrativo. Segundo, para fins do dispositivo, nº 1º deste artigo poderá o PROCON celebrar convênios com os PROCONs municipais ou órgãos equivalentes. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 60 dias. em discussão, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. em votação, deputado Elismar Prado. Voto sim, presidente. Sim. Está aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de preposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 6.228, barra 24, requer que seja encaminhado à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, Arçai-MG, e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para que seja apurada a denúncia de supostas irregularidades na mensuração de consumo de água no bairro Silveira, em Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 6.278, barra 24, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para solucionar com urgência os problemas recorrentes do fornecimento de energia, especialmente queda de energia, oscilação e baixa tensão, no município de Itatiaio Sul, afetando a qualidade de vida e bem-estar da população. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende com recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Nº 7.637, barra 2024. Os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com os senhores Marcelo Rodrigo Barbosa, Gilberto Dias de Souza, Renato Dantes, Marcelo e Fernando, César da Fonseca, pelo brilhante serviço prestado na defesa dos direitos do consumidor em Minas Gerais, requerem ainda que os votos de congratulações constem das fichas funcionais dos servidores homenageados. deputado Adriano, presidente da comissão, e deputado Sargento Rodrigues, além do deputado Eduardo Azevedo. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Neste momento, eu quero cumprimentar os nossos deputados, deputado Elismar Prado, também deputado Eduardo, a quem agora eu aproveito para, mais uma vez, me solidarizar pelo momento difícil que o senhor e a família passaram. Tenho a certeza que o maior orgulho, tanto do seu pai, quanto também do Cleitinho, é o fato de saber que dois filhos representam tão bem, não só o povo de Divinópolis, mas de Minas e do Brasil, e sintam-se aqui abraçados. Viu, então, que Deus possa, neste momento, dar força para a família, para que vocês possam superar, e que guardem só as boas lembranças. Pergunta aos deputados se tem algo para apresentar nesta reunião. Fiquem à vontade. Senhor presidente, obrigado pela solidariedade. Realmente é um momento muito difícil, que nos pegou de surpresa. Mas, a cada dia, nós vamos confiando nas providências de Deus, e Deus vai trazendo o bálsamo e o conforto no coração de cada familiar. Mas, enfim, graças a Deus, nosso pai deixou um legado, e o que é de mais valor que ele sempre ensinou para a gente é o caráter, respeitar as pessoas e fazer o bem para o próximo. Senhor presidente, eu queria falar a respeito de um projeto que eu tenho como muito importante para a população do Estado de Minas Gerais, já que nós estamos aqui em uma comissão de defesa do consumidor e do contribuinte. Existem dentro do Estado inúmeras taxas que o contribuinte acaba sendo obrigado a pagar. E nós sabemos muito bem que são taxas elevadas. Eu estou falando hoje da taxa da emissão da carteira de identidade. Hoje, para você fazer a primeira via da carteira de identidade, você paga em cinco UFENGs, que é em torno, mais ou menos, de R$ 25. Para você renovar, desculpa, renovar não, para você ter a segunda via dessa carteira de identidade, você vai pagar mais ou menos o valor de 20 UFENGs, que equipara ao valor de mais de R$ 100. Muito caro, um valor fora da realidade. Nós sabemos que toda taxa, ela não pode ser superavitária. Ela tem que ser contraprestativa. O que é uma taxa contraprestativa? Ela prestou aquele serviço, o valor pago pelo contribuinte tem que ser aquele valor dentro da expectativa do que foi gasto pelo Poder Público. Então, nós estamos apresentando um projeto de lei para poder, tanto a primeira como a segunda via da carteira de identidade, serem cobrados do UFENGs. O que seria esse valor? R$ 10,00, menos que R$ 11,00, R$ 10,56, mais ou menos, tanto para a primeira quanto para a segunda via. Ou seja, a gente está fazendo uma redução de R$ 100,00 para R$ 10,00 para todo contribuinte do Estado de Minas Gerais, quando for necessário tirar a segunda via da sua carteira de identidade, não pague mais esse valor, que nós entendemos muito bem que é um valor alto, um valor superavitário, especialmente para aquelas pessoas que estão lá na ponta, que têm sua vida sofrida, que recebem, na média, de um salário mínimo, pagar o valor de mais de R$ 100,00 por uma carteira de identidade. Eu acho isso um absurdo, muito caro. Então, nós apresentamos aqui esse projeto de lei. e queria trazer aqui publicidade a ele, dentro da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, porque é um ganho para o contribuinte do Estado de Minas Gerais. Eu acho que nós, como deputados, especialmente como comissão, aquilo que nós pudermos fazer dentro da nossa atuação para poder minimizar as taxas que o contribuinte paga, é nosso dever, e eu fico muito feliz em poder apresentar esse projeto. Parabéns pelo projeto, deputado Eduardo. Deputado Elismar Prado, desejo esplanar nessa tarde. Ô, presidente, apenas na mesma direção das suas palavras, externar aqui o nosso desejo de... Que Deus conforte a mente e o coração e do nosso querido amigo Eduardo Azevedo, Cleitinho, toda a família, viu? Nossa solidariedade sempre. E aproveitar a Comissão de Defesa do Consumidor, destacar novamente um problema que nós estamos sofrendo lá na região, a rodovia BR-365, entre Uberlândia e Patrocínio. Volta a ser alvo de críticas, e motoristas reclamam de buracos e falta de iluminação. Muito grave. É um pedágio de 12,70, numa rodovia cheia de buracos, sem duplicação, acostamento tomado pelo mato, sem o serviço de atendimento ao usuário, demora no apoio ali aos motoristas que sofrem algum acidente. Realmente muito grave, lamentável, aquela situação. E nós acompanhamos, inclusive, a luta do promotor Fernando Martins, competente promotor, que havia conseguido suspender a cobrança de 12,70, inclusive para apuração das irregularidades, mas, infelizmente, o próprio governo do Estado derrubou aquela liminar, acionando a sua própria advocacia geral do Estado. Aí, permitindo a concessionária EPR, Triângulo, a concessionária que administra o trecho, novamente cobrar o pedágio de 12,70, isso para o veículo comum, 12,70. Numa rodovia cheia de buracos, sem acostamento, mato tomando conta, sem duplicação, uma vergonha, uma vergonha lamentável. Então, gostaria aqui de aproveitar, já que estamos na Comissão de Defesa do Consumidor, para novamente destacar esse assunto, já tema de tantas audiências públicas, como o Ministério Público, e audiências públicas lá também, na região, acerca de todos os problemas que os usuários estão enfrentando na BR-365, entre Uberlândia e patrocínio. Lamento novamente, que nós gostaríamos, na verdade, é do apoio do governo do Estado para garantir um bom atendimento e fazer as devidas cobranças à concessionária que administra a rodovia. Existe um processo para repassar para o Estado aquele trecho, que eu acho realmente temerário, ressaltando ali o Uberlândia Prata, que foi um trecho que foi repassado para o Estado. Uma vergonha. Rodovia sem acostamento, acidentes gravíssimos, e eu creio que a administração de uma rodovia deve ficar por conta da União, e não do Estado. Haja vista aí problemas em todas as regiões de Minas Gerais, com buracos nas rodovias estaduais, e digo, nas BRs também. Mas ali, nesse trecho, administrado por essa concessionária, que cobra um valor abusivo do pedágio, mas não presta o devido atendimento aos usuários, e nem sequer uma manutenção da via. Então, isso é um protesto de todos, de todos ali, e eu quero ressaltar esse ponto, e novamente vamos continuar cobrando e solicitando o governador do Estado que apoie os consumidores nessa luta, e na cobrança à concessionária EPR Triângulo, para que ela possa prestar o devido serviço. Contratado. É uma concessionária que simplesmente não respeita o consumidor. Passei lá outro dia, simplesmente, eles estão jogando nos buracos, de cima do caminhão, o deputado Douglas, aquela brita, e passa só uma vassourinha assim, pronto. Aí os carros já vão passando em cima, vem a chuva, leva tudo. Uma vergonha, de fato, queria só deixar registrado que a gente vai continuar fazendo as cobranças. Obrigado, presidente. Obrigado a você, deputado Elismar Prado. Deputado, só para, talvez, como o último assunto aqui da nossa reunião de hoje da defesa do consumidor, acho que nós, aqui da defesa do consumidor e contribuinte, nós podemos levantar uma bandeira de um problema que está acontecendo em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive, após nós termos aprovado uma lei aqui nessa casa e essa lei, quando ela foi enviada para cá, referente em tirar o DETRAN da Polícia Civil, eu acredito que o governo do Estado, ele tinha boa intenção, queria desburocratizar, mas o que nós estamos acompanhando lá na ponta é que se transformou num caos na maioria das cidades. o que tem acontecido hoje, quando você precisa ir ao UAI para resolver qualquer problema referente à carteira de habilitação, retirar veículos apreendidos, documentos de carro, isso se transformou para o cidadão mineiro num pesadelo e principalmente quando nós falamos de partilha de bens, quando envolve cartórios, porque o que vem acontecendo é que o cidadão ele chega no UAI, às vezes para retirar um veículo que foi apreendido por um documento atrasado ao parar na Blitz e o cidadão ele precisa retirar o seu carro, mas quando eles olham a carteira de habilitação dele está vencida. E aí o cidadão fala assim, não, então se eu não tenho neste momento como dirigir o meu carro, eu quero pelo menos retirar o meu carro para não ficar pagando diária no pátio. O UAI fala para você o seguinte, nós vamos agendar um dia, você vai voltar no dia que nós agendamos para que aí nós possamos resolver o seu problema de habilitação e depois você conseguir retirar o seu carro no pátio. Gente, olha que absurdo que nós estamos vivendo. O cidadão ele está sendo obrigado a pagar diárias num pátio onde que seu veículo está apreendido porque o governo do estado não oferece a estrutura necessária para que ele retire a sua carteira de habilitação ou pelo menos regularize a situação da carteira de habilitação. Por isso que eu estou entrando com um projeto de lei aqui nessa casa e quero pedir aos deputados aqui da comissão para nos ajudar para que a gente tente fazer uma alteração nessa lei para corrigir essa questão do Detran e Polícia Civil para que não fique sob somente a responsabilidade do AI todas aquelas demandas referentes à emissão de documento de carteira de habilitação. O que é deputado Elismar? O grande problema está no fato de que não é mais o delegado o responsável por emitir a carteira de habilitação ou por emitir o documento do cargo deputado Eduardo então o atendente do AI não por falta de maldade às vezes por falta de estrutura ou porque o AI fica realmente muito cheio quando você chega lá e fala olha eu preciso aqui imediatamente da minha carteira de habilitação o atendente te fala nós não temos autonomia para isso e aí o cidadão vai ficar lá pagando diária do seu veículo porque o AI não consegue resolver o problema dele eu sei de um caso que é absurdo de uma família que o único bem que ficou deixado pelo pai é um carro a família está tentando vender o veículo e não consegue mesmo eles tendo o documento do cartório porque o documento do cartório neste caso ele teria que ser soberano quando chegou no AI o AI falou nós não reconhecemos este documento então eles procuraram um delegado da polícia civil ao chegar no delegado o delegado falou olha se é um documento de cartório você tem que conseguir vender o veículo mesmo com a assinatura do delegado um documento gente um delegado de polícia civil ainda assim o AI disse não ser competente para autorizar que essa partilha de bens ela pudesse ser concluída então o que eu entendo deputados é que a intenção do governo do estado era desburocratizar mas esse problema de ter transferido tudo para o AI referente a transferência de veículos emissão de carteira de habilitação emissão de documentação veicular e isso está trazendo muito mais transtorno do que era antes então eu quero aqui propor para que a gente faça essa alteração na lei a gente está apresentando esse projeto mas também para que o governo do estado ele tente aperfeiçoar melhor essa lei e os despachantes estão sofrendo porque tem despachante coitado que às vezes ele está ficando não sei quantos dias para conseguir liberar a documentação do seu cliente e outro problema que eu estou detectando o governo se ele tivesse estudado melhor talvez ele não tivesse tirado o detran da polícia civil por que que eu estou dizendo isso na minha cidade Sete Lagoas o que eu estou enxergando é que o governo está perdendo muito com a arrecadação veicular quando ele poderia ter aumentado a estrutura da polícia civil poderiam ser pessoas contratadas com um policial civil ali acompanhando dando é claro a segurança para que um carro roubado às vezes o cara vai lá com o carro roubado é feita a vistoria se constatou que o carro é roubado precisa de um policial para dar ordem de prisão então não poderia ser só civis mesmo mas hoje eu estou chegando à conclusão que seria melhor se o governo do estado teria contratado mais pessoas colocado ali nos galpões da polícia civil para que isso ficasse sob responsabilidade do governo do estado mas a lei foi alterada e nós agora não podemos prejudicar os empresários que investiram para que eles tenham esses centros de vistoria mas por outro lado eu acho que a gente pode melhorar podemos tentar voltar para a polícia civil para o delegado emissão de documentos veiculares e emissão também de habilitação porque do jeito que está e com todo respeito o que o AI está fazendo com alguns cidadãos mineiros isso é covardia um cidadão tira um dia dele de trabalho para chegar lá no AI para o AI falar que vai marcar um dia para ele voltar lá e costuma voltar e não resolver e ficar pagando diária em pátio que o carro está recolhido porque o AI é que não consegue resolver o seu problema por exemplo de uma carteira de habilitação que está vencida então é isso que eu queria colocar espero contar aqui com os nossos colegas Elismar e Eduardo e também o Adriana Maria Clara a gente teve uma grata surpresa nesse mandato porque eu acho que aqui nunca teve tanto deputado que gosta de lutar por defesa do consumidor e contribuinte como nós cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos a todos